Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Nós está tudo bem, graças a Deus. Então eu e o vovô Tonico... Olá meus amigos, tudo bem? Nós viemos aqui hoje fazer uma investigação sobrenatural e queremos agradecer muito vocês que já são inscritos no nosso canal. Nosso muito obrigado. Queremos convidar você que ainda não se inscreveu. Venha fazer parte da nossa família. Vou deixar também o link do meu Instagram pra vocês irem lá me seguir. Fico muito feliz com a presença de vocês lá. E que Deus abençoe cada um de vocês. Nós viemos aqui fazer essa investigação sobrenatural. Viemos a pedido de uma família. Tem bastante tempo que eles pediram pra gente vir. E eles estavam me contando, a filha deles acabou tirando a vida. A vida dela aqui, gente, nessa casa. Tá no meio do mato, tá muito difícil pra andar aqui. Por isso que eu não vou entrar mais ali pra dentro pra mostrar pra vocês. Porque tá muito perigoso. E elas estiveram me contando, gente, que aqui tem um banheiro. Aqui fora. Fica bem ali, ó. E o banheiro era fora do corpo da casa. E cada vez que a menina vinha banhar, ela reclamava. Porque tinha alguém que espiava ela. Ela reclamava pro pai, reclamava pro pai, reclamava pro pai, também pra outra irmã. Tinha outra irmã também. E nunca ninguém dava atenção. Ela tinha muito medo de sair aqui fora. Mas como aqui é o interior também não tinha o costume, né? De ter violência, essas coisas. Ninguém pensava por esse lado. E aí, um dia, ela ficou em casa só. E ela acabou tirando a vida dela. Dentro desse banheiro, o pai dela tinha uma arma. Eu usava em casa, né? Uma arma pequena, de porte pequeno. E eles usavam pra proteção. E essa arma tinha ficado em casa. E segundo as perícias, ele foi comprovado que ela mesma tirou a vida dela. Dentro desse banheiro. Agora ninguém sabe o porquê que ela via essa pessoa espiando ela. Principalmente nesse banheiro. E depois, quando ela faleceu, ou depois do enterro, que se passaram alguns dias, a outra filha deles começou a ter esse mesmo problema. Começou a vir, quando vinha desse banheiro, diz que tinha pessoas que estavam espiando ela. Via um homem. Diz que a presença de um homem, a figura de um homem, que espiava ela também. Aí eles ficaram com muito medo do que estava acontecendo e acabaram abandonando a casa. E eles pediram pra nós vir aqui fazer uma investigação, ver se a gente descobre o que foi que aconteceu. E eu vou colocar dois aqui. Vou ligar ele aqui. Já liguei. Olha, tem muito mato ali. Eu não vou nem ligar. É só passar aqui. Olha a presença. Nossa, esse banheiro tá tampado de mato, né? Tá, tá sinistro aqui. Olha o tamanho daquelas árvores ali passando. Olha aqui. Eu encontrei presença aqui. A porta do banheiro vai estar tampada no mato ali. Tampada. Olha, vovô, tem aqui um pé de pimenta. Ah, viu? Você viu que é pimenta malagueira? Acho que dá pra você mostrar bem aqui pertinho. Sim, dá. Aqui tá as frutinhas. Olha, elas estão secas. E aqui elas estão verdinhas. Quer ver? Que mais linda. Casa abandonada, né? Costuma a gente encontrar isso. Essa é surpresa, ó. E agora que eu vi, acabei vendo essas pimentas e acabei vendo outras pimentas. Deixa eu cuidar aqui porque ele gostou. Que é natural daqui, ó. Olha aqui. Essa é a pimenta de macaco. Essa é a pimenta de macaco. Aqui na nossa região eles usam no tempero também. Então, tá aí uma curiosidade pra vocês. Eu consegui chegar até aqui. Não vou mais pra frente, ó. Encontrei a presença. Vou fazer o espiritibó. Vamos ver o que aconteceu com ela. Por que que ela via, né? Essa figura de um homem espiando ela. E depois, logo em seguida, ela cometeu o suicídio. Por que que a irmã dela também passou a ver essa mesma figura. E a família não acreditava nela antes, né? Quando ela reclamava. A família não acreditava. Não dava atenção. Mas depois que aconteceu isso, já com a segunda filha, a família tomou cuidado. E mudou dessa casa. Fizeram outra casa mais longe. Bem longe daqui, né? No outro canto. Praticamente da fazenda, que é uma fazendinha. E abandonaram isso aqui. Pediram pra gente vir aqui e fazer uma investigação. Ver se a gente descobre alguma coisa. Então, vamos fazer? Nós vamos ligar os aparelhos. Pra fazermos a investigação. Você que não é inscrito no canal. Se inscreve. Venha fazer parte da nossa família. Eu peço licença pra fazer essa investigação. Eu tô aqui com todo o meu respeito. Com todo o meu amor. Com todo o meu carinho. Eu peço ao espírito do Cocô no Cadu. Que se manifeste. Sim? Temos quantos espíritos aqui? Eu? Poderia falar seu nome pra nós? Sim? Fabiana, você é a moça que tirou a vida aqui? Tirou sua vida? Sou eu, ela disse. Sou eu, ela disse. Você tirou sua vida aqui? É. É? É. Você lembra por que motivo que você fez isso? Sim. Ele que mandou? Ele que mandou? Ele quem, Fabiana? Espírito ruim? Sim. Sim? E ele tá aí? Nossa, ela tá presa por esse espírito. Ele tá te segurando aqui? Sim. Como é que é o nome dele? Bernardino, é isso? Ele era parente seu, Fabiana? Alguma coisa assim? Sim. Tio que se tornou obsessor? É isso? Ele perseguia todos da família? Todas as mulheres da família. Ele chamava ela. Ele pedia pra você tirar sua vida? Fernanda? Fernanda? Fernandino? Poderia falar conosco? Falou. Fernanda, gente. Fernandino? Fernandino? O que é que você tá fazendo isso com sua família? Fernandino? 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 E você agora está perseguindo a irmã da Fabiana? É, você que está indo atrás dela? Nossa, tô toda... ...errepiada. Por que você tá aqui atrás de mim? Você não vai incorporar. Ele querendo... Não, vai. Você vai matar ela? Olha, ele tá falando que vai matar a irmã da Fabiana. Mas por que você quer tirar a vida da irmã da Fabiana? Quer destruir a família? Você quer destruir toda a família? Deus é mais. No dia que a Fabiana tirou a vida dela, o que é que você fez? Ele que mostrou a arma pra ela? Você mostrou a arma pra ela? Sim? Falou pra ela fazer no banheiro. Eu, hein? Olha, o que você tá falando pra mim. Não, a gente não tem medo de você, não. Nós viemos... Nós viemos aqui... ...para encaminhar a Fabiana pra luz. Sim, a Fabiana? Sim. Sim. Você quer te dar algum recado pro seu pai, pra sua irmã? Pra sua irmã ter cuidado, pra não fazer o que você fez? Sim. Porque você está sofrendo. Sim, toda maldição vai ser quebrada hoje. Tá perdendo perdão pro seu pai? Bernardino, nós te encaminhamos também. Se você querer ser encaminhado... A gente encaminha você também. Você passar por um tratamento... Você quer ficar? Você não quer ser encaminhado? Com o que você quer? Você sabe que você não vai mais poder ir atrás de ninguém da sua família a partir de hoje. Sim, eu sei, ele disse. Ela falou que se conhece. Tem. Tem, você sabe? Mas se você querer ser encaminhado, se arrepender... Sim. O que você fez com a Fabiana, a gente te encaminha também. A gente encaminha você com tratamento. O mentor te acompanha. Sim, mentor? Oi. 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 Se você aceitar o encaminhamento, a gente encaminha. Salvar a gente não salva, mas a gente encaminha. Você aceita? Sim. Você vai com o tratamento. Deixa a sua família em paz. Sim. Sim. Você lembra do que você desencarnou? Para falar para a gente? Sim. Sim. E por que você quer se vingar dessa família, da sua família? Sim. E ficaram com as suas coisas? Sim. Isso? Sim. A sua terra? Sim. Mas você tinha algum herdeiro? Não. Eu ia ficar para a vida da família mesmo. Isso é normal aqui. Sim. Nós podemos te encaminhar também. Se você aceitar ser encaminhado. Você gostaria de ser encaminhado, Granitinho? Acabou? Sim. Sim, ele aceitou ser encaminhado. Olha, que bom, né? Ele aceitou. Você tinha quantos anos quando ocorreu esse acidente? Você lembra? Sim. Pode falar. Vou falar. 23? Sim. E a Fabiana? Sim. Quando você tirou a sua vida? 16 anos, né? Está na adolescência, praticamente. Então, nós vamos fazer uma oração. Vamos encaminhar vocês dois. Sim, mentor. Vocês... Sim. Vocês seguem o caminho da luz. Seguem o caminho da luz. Sim. Fabiana, você perdoa o... o Bernal Dino por ter feito isso contigo? Sim. Sim, Fabiana. Quer deixar algum recado para a sua mãe? Perdoe-se, meu irmão. Agora está tudo bem? Então, vamos encaminhar eles, né? Encaminhar os dois. Porque ele aceitou ser encaminhado. Vai deixar... Isso. Deixar a irmã da Fabiana em paz também. Era tudo mal entendido. Era tudo mal entendido? Sim. Sim. E se resolveu, né? Graças a Deus. Então, vamos fazer o encaminhamento de vocês. Sim. Vamos orar para encaminhar nossos irmãos, né? Conseguimos encaminhar a Fabiana e o Bernardino, que tanto se estava atrapalhando a vida dessa família, né? No termo de vingança, conseguimos encaminhar ele também, para ele deixar esse lugar, deixar a família em paz. Graças a Deus, ele aceitou ser encaminhado. E vamos orar pela saúde de todas as pessoas que estão tendo esse vídeo, que estão assistindo, pelas pessoas que estão com problema, problema de família, problema conjugal, problema na justiça. Vamos orar por todos que estão precisando. Oramos. E assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz. Quanto em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Este ambiente descendo sobre nós.